E fala rapaziada, Linker na área trazendo o primeiro vídeo de hoje aí pra vocês e provavelmente o último, onde a gente vai mostrar pra vocês os 100 melhores jogadores do FIFA 20. Acabou saindo aqui hoje e já queria deixar com vocês aqui uma curiosidade que aí já começou mal, velhos. Porque eles falaram aí que ia sair às 11 horas os 100 jogadores, né, os 100 overais, e eles mandaram apenas os 10 primeiros. Os restos, né, os outros 90, saíram primeiro em outras fontes do que até mesmo no site da EA, velho. Até agora não saiu lá no site da EA, como de prática começou mal, né. Mas é isso que eu tinha pra passar pra vocês. Uma segunda coisa que eu queria falar antes da gente começar esse vídeo é que tá rolando um sorteio no meu Instagram de um ano no grupo de trade. Então se você quer participar, quer ficar rico e quer conseguir o time dos sonhos, cola lá, tá aparecendo aqui embaixo. Eu acho que vai ser bem da hora mesmo esse sorteio, vai acontecer aí no dia 19 de setembro, fechou? Então a gente vem aqui agora, vou mostrar pra vocês realmente bem pincelado aqui os top 100, tá. Não vou falar assim de tantos jogadores, vou só mostrar pra vocês. Vocês estão vendo aí já que o Ibrahimovic, ele é o de overall, o número 100, né. E o Bruno Fernandes, lá do Sporting, é o 99. Então a gente vai mostrar aí realmente pincelado pra vocês. E se no finalzinho você gostar, não esquece de deixar aquele like insano, fechou? Ó, o 98 e 97 aí são respectivamente o Saúl e o Ziyech. O Saúl tá bem usável pra começo de jogo, viu, bem equilibradinho. Deve que vai valorizar legal, vai ter uma valorização legal. E o Ziyech aí também tá bem razoável, né. Uma pena ele ser do Marrocos e ser da Eredivise. Mas é um jogador aí também topzera pra se usar no começo do game, viu, galera. De próximos aqui a gente tem o Alan e o Rodri. O Alan 85, com certeza vai ser um dos caras muito procurados no início do jogo. Por quê, cara? Porque o Alan tem uma boa velocidade, tem um chute razoável, tem um passe legal, tem uma defesa e um físico muito bons ali também. E o Rodri é mais ou menos, né, galera. O Rodri é mais ou menos, mas por ser da Premier League talvez seja bem usável também. Se você colocar uma cartinha ali nele de caçador, ele fica bem melhor. Mais ou menos aí também o Rodri, bem legal ele. 94 e 95 aí, respectivamente, Milinkovic, Savic e Rimenes. Até razoáveis aí também os números. O Milinkovic, Savic é bem bom. O Rimenes ali também bem razoável. O passe dele, não, a velocidade na verdade não é tanto, né, 69. Mas pra velocidade que tá atualmente aí no FIFA 20, acho que vai ser um jogador bem bom pra se usar no começo do FIFA, né. Da mesma forma aí do Milinkovic, Savic. O PC aí pra quem tiver perto de 70 mais de 65, acho que já vai ser meta. Porque os jogadores não têm tanta velocidade assim mais. Manolas e Coke. Manolas muito bom, né, cara. Correndo bastante, vai ser bem caro. O pessoal gosta bastante de jogador que corre. E o Coke aí também bem razoável. Um meio armador bem legal. É... Na verdade ele tá de ponta, né. Não tinha reparado isso. De ponta o Coke não vai virar não, viu galera. De Coke não... De Coke, de Coke não vai virar não. A menos que você coloque uma formação com o MC e põe aí de MC. Mas de ponta, infelizmente, não vira, né. 92, 91 aí então. Icard aí agora que joga no Paris Saint-Germain. Pintando aí até razoável também pro início do game. O Carvajal aí também é até razoável. Deve ser bastante usado. 85 de overall. Se não for usado no game, vai ser usado pra DME futuramente. Agora dois jogadores que eu acredito bastante que vão ser bem usáveis e bem caros. O Alaba talvez não tanto. Mas o Mantuidi com certeza vai bater ali suas 40, 50 mil coins como foi no FIFA 19. Porque ele corre legal, chuta mais ou menos. O passe dele é mais ou menos também. E a defesa dele é bem agradável ali. Então acho que vai ser um jogador que vai sim também ser bastante usado no início aí do FIFA. 86, 85. Lukakão da massa chutando só 82, cara. Deram um down fodido aí no Lukaku, hein. Não sei. Acho que ainda vai ser usado, mas deram um down muito forte nele. Agora o Gomes com certeza vai ser um jogador bastante usável, né. Teve aí um upgrade. Ele era 84, se eu não me engano. Foi pra 85. A velocidade dele é legal. Chute legal. Passe legal. Dribble também muito bom. Então o Gomes aí, ó. GG também pro início do jogo, véi. Alexandro e Sully, né. Dois jogadores que com certeza vão ser usados. Eu pensei que o Alexandro ia vir mais, mais melhor do legal. Acho que os números dele de defesa e físico ali deram uma decaída. Ou a velocidade também em relação ao FIFA 19. Mas o Sully, muito bom, hein, cara. 72 de velocidade. 86 de defesa. 82 de físico. Muito bom. Simplesmente excelente. O Sully vai ser também meta no início do jogo, com certeza. Acho que até mesmo o Alexandro. Fabinho e Delete aí agora. O Fabinho ali também bem razoável. Com certeza vai ser muito usado no início do game. E o Delete ali também muito bom. Do zagueirão. Defesa legal. Velocidade legal também. Acho que vai ser um bom jogador também o Delete. A gente tem que testar pra ver se vai ser legal mesmo. O Itzel e Robertson. O Itzel continuou ali na pegada dos 85 de over, né. O Itzel aí muito bom, cara. Com certeza muito bom. Bem equilibradinha a carta dele. Time da Bundesliga aí. Bom aí pra quem quer começar. A velocidade dele legal. Passe legal. Defesa muito completa a carta. Já o Robertson aqui também. Muito bom. Só o físico dele que deixa um pouquinho a desejar. Mas com certeza deve ser o melhor lateral esquerdo da Premier League. Não tô me lembrando de outro nesse momento. Eu acho que vai ser o melhor da Premier League. Não tenho certeza. Mas eu acho que vai ser o melhor da Premier League, né. O melhor lateral esquerdo da Premier League aí então. O Robertson. Agora aqui um dos melhores que eu vi até agora. O Vahan, né. 83 de velocidade, 85 de defesa, 80 de físico. Excelente. O De Jong aí também não fica atrás. Só o chute dele que deixa um pouquinho a desejar. Mas realmente é um jogador bem completinho ali. O drible dele muito bom. Passe legal. Chute legal. Velocidade também boa. Defesa e físico também bons. Acho que vai ficar legal também o De Jong aí no jogo. Ramos Rodrigues que ali tá com o Real Madrid. Mas se eu não me engano ele acertou com o Anápolis, né. 55 de velocidade. Meio zoas. Mas o chute dele legal. Passe também legal. Ramos bem razoável. O Dunaruma aí veio muito bom, cara. Excelente por um jogador overall 85. Ele era bastante apelão no FIFA 19 no início. Eu lembro sim. E nesse aqui com o overall 85 não deve ficar atrás, viu galera. Com certeza também deve ser um jogador que vai ser bom pra caramba pra começar o jogo. Ó o grande Marcelo aí, né. Teve um down de 2 aí. Não sei se vai ser tão bom assim. Ele é alto, né. Então ele vai subir. Ele é alto no ataque. Então ele vai subir com 85 de velocidade. Não sei se ele consegue aí voltar. Pra quem curte um cara ofensivo. Talvez o Marcelo seja bom. O parê-erro ali. Razoável. Com 41 de velocidade, cara. Eu acho que ninguém usa, mano. Sinceramente. Somente pra DMI. 41 de velocidade. Eu acho muito pouco pra um jogador. Eu acho que deixa muito a desejar. Somente 40. Agora a gente tem o Chesnão da Massa aí. Não sei se vai ser melhor que o do Naruma. Os números aqui tá bem parecido. Só que o do Naruma, sei lá. Não sei, né. Mas legal aí também o Chesnão. O Iskão da Massa aí. Tá chutando 77. Passando legal. Veio de mei. Passa legal. Dribble bom. Acho que vai ser um bom jogador também o Iskão. Pra ir nesse jogo dar, né, galera. Agora o Imobile. Imobile com certeza vai ser um atacante bem usado da Série A, né. Porque não tem tantos. A gente não tem acesso ainda aos outros. Mas logo, logo provavelmente a gente vai ter. Muito bom. O Coutinho de ponta correndo 79, galera. Ele esquece, né. Ponta que corre 80. Acho que eu não gosto, galera. Sinceramente, eu não gosto. Mas a gente tem que ver o que vai ser meta nesse FIFA, né. Se vai ser velocidade, se vai ser físico. Se vai ser passe, drible. Vamos ter que ver e esperar aí. Mas correndo 80 só, ponta eu não gosto. Caindo aqui agora em Miller e Antiti. O Miller bem legal. De Khan. Deve conseguir jogar com 72 de velocidade. Lembrando que dá pra passeio também pra atacante. Mas o passe dedo só 79. Então de meio armador, não sei se vira. Mas dá pra passeio pra atacante. O Antiti ali correndo 69. Vai ser muito bom também no início do game. Se eu não me engano, ele teve um down de 2 também. Ele era 88 ou era 87. Mas ele teve um down também. E ali 86 de defesa, 82 de físico. Bom jogador também pro início do jogo. Screener e Rakitic aí agora. O Screener, zagueirão da Inter de Milão. Muito bom, viu, cara. 69 de velocidade. Vai ser muito usável. O Rakitic aí, 62. Acho que dá pra usar também de MEI, né. De MC. Bom jogador. Passa legal. Chuta legal. Vamos ver, né. Se com essa diminuída aí de pace, dá pra usar o Rakitic. Eu acho que vai dar. Agora a gente vem de Bonucci e Verratão. Bonucci correndo 58. Será que vira? Não sei. O Verratti sempre correu pouco. Chute não é dos melhores. Defesa até razoável. Talvez dá pra fazer um MC. Mas nunca vi ele como jogador meta. Muito menos tão usável no jogo. Grande Roberto Firmino aí. 77 de velocidade. Vê 86 de over. Com seu sorrisão branco ali. Acho que o Firmino dá pra usar. 82 chute eu acho pouco pra ele. Mas o Marquinhos chama bastante atenção, viu, galera. Todo jogador que vir mais de 70 de velocidade pra defesa, zagueiro, vai ser muito bom e vai ser muito usável. Acho que o Marquinhos vai ser meta aí também no início do jogo. Olha lá agora a grande Lacazette de Maria. Lacazette aí muito bom. Deve ser o segundo melhor atacante. Na verdade o terceiro, né. Tem o Agüero e o Son. Deve ser o terceiro melhor atacante aí da... Pelo menos de overall, né. Da Premier League. Muito bom aí também os números dele. De Maria pra ponto. 84 de velocidade é até razoável. Acho que dá pra usar no início de jogo. Se ele continuar 5 de drible aí. Ele é esquerdo, né. Não sei quanto de perna ruim que ele tem. Mas é um jogador que dá também pra se usar. Agora tá aí. Pianich Leroy Sané. Que até pouco tempo era 3 de drible. Não sei se agora é 4. Acho uma puta sacanagem. Mas Leroy Sané vai ser muito mais. Muito meta, véi. Porque o cara corre 95. Chuta bom. Passa bom. Esse aí vai estourar, hein. Vai estourar a boca do balão. Pianich. Não sei se vai ser tão usável assim. Chute 68. Eu sei que o long shot dele é muito bom. Mas 68 chutes só não sei. O passe dele legal. É até razoável, né. Bom jogador também. Tamo aí na casa dos 50 já, galera. O Kimmich aí. De lateral. Bom. O Kimmich eu acho que ele tinha que vir de MC, cara. Se ele vir de MC ele era muito mais usável. De lateral eu não sei se ele vai vingar tanto, né. Mas de MC seria excelente. O Navas foi aí pro Paris Saint-Germain. Também um bom goleiro. Pra quem gosta de jogar aí com a Ligue 1, né. Pode ser uma boa opção também o Navas aí. Olha o Vertongão da massa aí, cara. Também bom. 63 de velocidade. Nunca foi o forte dele correr. 87 de defesa. 79 de físico. Bom. O Insigne, cara. Muito usável. Com certeza. Porque ele é o quê, mano? Ele é SA. Ele corre legal. Ele chuta legal. Passa legal. Então pra quem curte jogar com o Serie A, Tim, velho. Jogar ali com o Insigne. Com o Gomes. Talvez de bala. E um Cristiano Ronaldo. Naquela formação 4-2-3-1. Que vem 3-5. Ó. Fica bom, hein. E agora Casemiro e Thiago Silva aí. O Casemiro corre pouco. Mas provavelmente vai ser bastante usado também aí nesse início. Casemiro teve um down também. O Casemiro era 88, não era? E o Thiago Silva tá aí, galera. Também bom. Corre aí 62. Bem parecido com o Casemiro ali, né. Na velocidade. Passa e tudo mais. Defesa boa e físico também. Bem agradáveis pra se usar aí num zagueiro. Eu tinha esquecido do Mertens. Naquela formação que eu passei anteriormente pra vocês, hein. Mas tá aí o Mertens também muito bom. 77 overall, também GSA. Se eu não me engano, tá até parecido a foto dele com o FIFA anterior. Velocidade bom, chute bom, passe bom. Muito, muito, muito bom. O Laporte. Correndo aí até razoável. Defesa legal. Físico também legal. Acho que vai ser aí um zagueiro bem usado também. 48 a 47, galera. Thiago aí também bom. Mas, não sei. Não vejo como meta ele. Bernard Silva. Se vem de meio, filé, velho. Mas o cara tá de ponto aqui. Não sei se realmente tá correto isso. Mas se ele vem de meio, ele é mais usável. De ponta, eu não sei se vai ser estudo, tá. 87 over. Mas de ponta, eu não sei se rende, velho. Agora a gente chegou aí numa parte boa. Aldervaer e o Son. Aldervaer correndo legal. Defesa boa. Acho que vai ser bem usado. O Son, cara, com certeza vai ser muito caro, mano. 150 mil mais, provavelmente. Porque o cara corre bem, chuta bem. Tem 5 de perna, 4 de drible. Com certeza vai ser muito mais, muito mais. Muito meta no início do FIFA, viu? Olha aí agora o Fernandinho e o Hamels. Fernandinho muito bom também. Com certeza vai ser muito usado. Premier League. Hamels correndo 51, cara. Acho que não vai virar não, hein. 51 de velocidade. Não sei se vira, mano. Sinceramente. A gente tem que ver como que vai ser os botes do zagueiro, cobertura e tudo mais. Mas 51 de velocidade, acho que não dá, né? Tamo na casa dos 40 já. Joro de álbum lateral. O pessoal não curte muito ele por causa do tamanho. Mas no meu ver aqui, pra início de game, ele supri muito todas as necessidades. Melhor do que o Marcelo. Marcelo, eu acho que vai e não volta correndo só 81. O Benzema teve um up aí. Mas correndo 76, chutando 82. Não sei se vai ser tão bichão assim. Mas aparentemente aqui, como a gente ainda não sabe como vai ser em game, tá até legal. Agora uma dupla de goleiros. O Sandanovic sempre muito bom, dispensa comentários. O Curto acho que deixou muito a desejar no FIFA passado. Vamos ver se nesse, depois que se transferiu pro Real Madrid, se vai mudar alguma coisa. De bala e Godinho aí agora, galera. O de bala. Correndo legal. Chute, mais ou menos, né? 82 só de chute. Não sei se vai ser tão legal. O Godinho correndo 60. Será que vira? Talvez. Defesa dele e físico são bons. A gente tem que esperar realmente pra ver como é que vai ser. Olha aí agora o Loris. Loris tá 88, tem do FIFA 12, né, velho? Não sei se vai ser legal. Davi Silva. Bom, cara. E esse cabelo aí? Davi Silva deixou o cabelo crescer de novo. 65 de velocidade. 74 chute, 88 passe. Legal. Tamo aí agora. Ederson e Reus, né? O Reus, o Reus. Defesa legal. Tá legal. O Ederson tá legal. O Reus ali também muito bom, cara. Tá me chamando bastante atenção a Bundesliga, né? Até mesmo porque tem Ravirtz ali. Tem vários jogadores que dá pra montar um time legal. E dá bundes, mano. Só que por causa da falta de opção, né? Os jogadores que são overall menores ficam muito super valorizados. Mas o Roy chamando bastante atenção aí. Cavani aí agora e Pogba, né? O Cavani legal, correndo razoável. O chute dele bom. Tá melhor do que o Benzema, com certeza. O Pogba aí achei bem equilibradinho também, cara. Muito bom. 5 de drible, né? Pogba aí com certeza vai ser... Ó, ó. O olho da cara, velho. Olha o grande Ericsson aí agora e o Kross. O Ericsson, caramba, mano. Só 81 de chute pro Ericsson é sacanagem, hein? A gente tem que ver em game por dentro dos stats da carta pra ver se ele é usável. O passe tá legal. O Kross correndo só 45 quebra. Kross não dá, né, velho? Kross já dispensa. Olha o Maranhazinho e o Neuer aí. O Neuer teve o downgrade, né? Mas mesmo assim ainda tá bom. E o Maranhão muito, mas muito, mas muito meta também, né, velho? 94 de velocidade, 83 de chute, 77 de passe, 88 de drible, 74 de físico. Ó, GG, filho. Grande Piquet e Aubameyang agora. Piquet correndo 56, será que vira? Eu não sei. Aubameyang eu tinha esquecido dele. Então o Lacazette vira top 4, né? Aubameyang excelente, mano. Caramba, que homem, hein? 94 de velocidade, o cara é alto. Não sei quanto que ele tem de perna, se é 3 ou se é 4. Mas muito bom Aubameyang, mano. Grande Sterling, legal também. Meta no início do FIFA. E o DG, com certeza, como sempre, vai ser ali na faixa de 200, 300 mil coins. 89 de overall, jogador muito bom. A gente tem que ver se ele vai ser melhor ou pior que o Alisson, né? Agora tá aí dois jogadores que eu não sei se o pessoal vai usar. Acho que o Suárez até que sim, velho. 73 de velocidade, acho que é até usável. O chute dele é quase 90, então é muito bom. Mas o Busquets, nunca vi ninguém usando, mano. Nunca foi meta pra ninguém. 42 só de velocidade, acho que deixa muito a desejar, bastante mesmo. Agora a partida aqui, a gente tá mostrando de 1 por 1, tá? Na casa dos 20. Grismão da massa. Correndo 81, chute 86, passe 84. Um bom jogador. Deve ficar ali também na faixa de 200, 300 mil coins. A gente vai fazer vídeo depois disso, talvez, se vocês quiserem. Mas realmente um bom jogador, me chamou bastante atenção. Agora o Alisson tá aí, cara. No 19, né? Será que vira? Será que é bom? Não sei. Não vou dar a minha opinião. Não gosto muito dele no FIFA 19. Então não vou dar a minha opinião. Mas ele teve um up legal, então deve ser um bom goleiro. Cantezinho da massa, dispersa, né? De dispensa comentários, mano. Muito bom. Velocidade legal. Chute mais ou menos. Parece que o chute dele até melhorou, se eu não me engano. Passe bom também pra um volante, né? E a defesa dele, não preciso nem falar nada, né, galera? Início de jogo, não tem ídolo ainda, se eu não me engano. É canter, melhor o volante, né? Cule Baselizeiro aí também, corre legal. No início do FIFA passado, eu chamava de Cule Bali pra Soqueiro. Não sei se nesse FIFA vai ser muito bom. Mas os stats dele aí são excelentes. Décimo sétimo jogador, então. O que aí não é o décimo sexto? Correndo 70, chutando 91. Eu, particularmente, não gosto de atacante que corre tão pouco, abaixo de 80. Mas pra quem curte fazer uma parede, fazer um pivô, pode ser um bom jogador também. Décimo quinto, grande Lewandowski. 77 velocidade, 87 chute, 74 passe. Bom jogador também, mas eu ainda prefiro o Royce. Chiellini, velho. Correndo 68, defesa, físico ali também. Tá até agradável o Chiellini, né? Acho que dá bastante pra usar. Agüero, top 1 da Premier League, é isso mesmo? Agüero, atacante? Corre legal, chuta legal. Provavelmente aí 300, 400 mil. Será, galera? Início de FIFA, provavelmente sim, né? Décimo segundo jogador, Sérgio Ramos. Não sei, parece que tá pior que o FIFA passado, não tá? Eu acho que tá pior que o FIFA passado, mas mesmo assim, excelente. Mbappé, uma das cartas que eu acho que vai ser mais apelona no FIFA 20. O cara corre 96, mudou de ponta pra atacante. 84 chute, passe legal, drible muito bom, físico 75, mano. Olha ver esse Mbappé, vai dar trabalho. E agora a gente tá aqui com os top 10. Eu não vou mostrar pra cima ainda. Vou mostrar aqui, ó. O Ter Stegen é o décimo, com números bem legais. Mas o Modric, que não era muito usado no FIFA passado, provavelmente nesse FIFA com esses números dá sim pra se usar. Ele veio bem equilibradinho. Se você colocar uma carta nele ali, de defesa e físico, ele consegue fazer um MC bom. Ou alguma coisa que chama mais atenção. O Salah é o oitavo, dispensa também comentários, né? 93 de velocidade, 86 de chute, 81 de passe. Muito bom também. O Virgil van Dijk, também excelente, cara. Com certeza o melhor zagueiro do FIFA. Corre 77, perto dos 80, 90 de defesa, 86 de físico. Vai ser muito bom. O Oblak é o sexto, excelente também. Dispensa comentários, nem preciso falar nada. Só que eu acho que a La Liga falta muita opção, cara. Por isso que o pessoal joga muito com a Premier League. E agora, os top 5. Tá lá. De Bruyne, o quinto, correndo aí. 76, chutando 86, passe 92. Ai, De Bruyne, vem no meu time, cara. Que excelente que ia ser. O Hazard, 91 de velocidade. O quarto, achei uma puta de injustiça isso aqui. 83 chute, 86 de passe. O terceiro, o Neymar, que na minha opinião, o Neymar deveria ter um downgrade. Porque ficou muito machucado. Neymar correndo 91, chutando 85, passe 87. Achei sacanagem isso. Cristiano Ronaldo, realmente ficou pra trás. O segundo melhor jogador. Mas mesmo assim, eu acho que vai ser mais caro e melhor que o Messi. Corre 90, chuta 93, passe 82. Dribble 89, o físico 78, né. E o Messi, a 1 aí, assumiu a ponta. É o primeiro nesse ano. Será que vai vir também como o melhor do mundo? 87 velocidade, 92 de chute. E, é... 92 de passe, né. Tendo em consideração o que o Messi virou ponta novamente. No passado, ele era SA. Eu até prefiro o Messi como ponta, do que como SA. Então, assim, galera. Eu achei legal. É... Pelo que o Cristiano Ronaldo jogou. Achei justo também o Messi ter um de ouvir a mais. Mas o que eu achei sacanagem foi o Neymar, ter 92. E o Hazard, 91, cara. Sinceramente, isso eu achei sacanagem. Mas dá pra montar um baita de um time belga. Os jogadores belgas aí valorizaram bastante. Uparam bastante. Eu acho que vai ser um FIFA legal. Tô bastante ansioso. E o que eu tinha pra falar pra vocês no vídeo de hoje era isso. Espero que você tenha gostado. Deixem nos comentários o que você achou desses tops, hein. E é isso, galera. Tamo junto. Que um abraço é nóis. E eu fui.